Olá, meu nome é Marcelo Melado e dessa vez eu vou falar do desengrosso, o que é esse equipamento, para que serve e quando utilizar. Vou passar algumas informações e dicas de utilização de segurança desse equipamento. Eu vou pedir uma gentileza, veja o vídeo até o final, se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora para o vídeo? Atualmente existem diversos modelos como esses no mercado, os desengrossos e os conjugados, que são os desempenos e desengrossos. Aqui, para a minha necessidade, que atende o meu dia a dia, o desengrosso já é o suficiente. Eu vou passar algumas informações técnicas e algumas dicas de operação para que você não lhe cause um acidente. Eu utilizo muito esse equipamento, principalmente para aplanar o pinus e outras madeiras de média baixa densidade que eu utilizo aqui. Como, por exemplo, o eucalipto, o cedro, pinus e pinho, que são madeiras de baixa densidade que não vai afetar tanto as lâminas de corte desse equipamento. Claro que você pode passar outras madeiras de alta densidade, o equipamento não lhe proíbe disso, mas você vai reduzir a vida útil das lâminas de corte desse equipamento. O equipamento, ele é composto por duas bandejas, a bandeja frontal e a bandeja traseira. É um inox, uma chapa bem reforçada, bem resistente, composto por um botão desliga, um botão emborrachado. Você tem uma entrada, onde você põe a madeira e regula os milímetros em que você está utilizando ela, que você vai passar essa passagem. O fabricante recomenda que você passe, no máximo, um milímetro e meio da madeira, para você não desgastar e não forçar o equipamento. Vale lembrar que é um equipamento de médio porte, não é um equipamento industrial. Então, portanto, quanto mais você exigir do equipamento, menos vida útil você vai ter. O equipamento também é composto por uma chave. Se por acaso o equipamento superaquecer, ele vai desligar para evitar que queime o equipamento. Também temos uma trava de segurança do bloco. Quando você vai fazer a passagem da madeira, você utiliza essa trava, principalmente quando você vai passar várias madeiras, para que não tenha perigo de oscilação e que o motor, a caixa do motor, ele oscile e faça alguma diferença na madeira, quando você está fazendo ou quando você está aplanando. Aqui um detalhe importante é verificar sempre que você abaixar o equipamento, quando você for fazer o controle da alavanca, onde você vai fazer o levantamento ou abaixar a cápsula do motor. É um equipamento muito macio, principalmente no momento que você vai fazer a operação de abaixar a cápsula onde tem o motor. Perceba que ele vai fazendo, ele vai levantando e abaixa com uma facilidade muito grande. Aqui eu tenho a alavanca onde eu faço, onde eu levanto e abaixo. Esse controle aqui é o controle de volta, eu posso controlar ele em meio milímetro, um milímetro, um milímetro e meio. Quando eu aciono, ativo ele, eu consigo controlar a minha volta, para fazer uma regulagem um pouco mais fina. Eu tenho também aqui um outro controle de altura. Esse controle, ele serve, ele controla o sistema dentro do equipamento. Esse pino, vamos ver se você consegue ver o pino aqui em cima. Esse pino aqui, ele bate nesse controle e aí você consegue controlar a quantidade de descida do equipamento para que ele mantenha sempre no mesmo nível. O equipamento, ele é composto por barras e molas. o mecanismo dele interno. Ele é todo de ferro. A parte externa do equipamento é um plástico bem resistente. O equipamento, a partir de cima, é uma chapa bem resistente também. Aqui na parte de trás, eu tenho aqui as chaves onde eu vou fazer a retirada e o afiamento da lâmina. Numa próxima oportunidade, com certeza, eu vou mostrar como fazer, dar algumas dicas para que você venha afiar a sua lâmina. Aqui embaixo, o equipamento, eu tenho aqui as lâminas de corte, os roletes, olha. Lembrando a vocês que, claro, eu estou com o equipamento desligado. Não vou fazer nenhuma manutenção no equipamento com ele ligado. Eu tenho duas chapas à traseira e é uma chapa que tem um sistema de regulagem. Eu consigo regular essa chapa se por acaso ela estiver num desnível da chapa interna. Realmente é um equipamento de excelente qualidade. Eu tenho aqui a parte frontal também. Também tem uma regulagem de controle de nível para que eu tenha a mesma altura da parte interna. Perceba agora que o equipamento está com todo o sistema de bloco do motor acionado para cima. Uma dica muito importante. Cuidado ao armazenar o equipamento ou deixar o equipamento guardado desta forma. Você tem um acesso muito fácil aqui às lâminas de corte. nesse caso o equipamento está desligado mas ainda assim se eu não tomar cuidado nesse local aqui eu vou ter com certeza algum ferimento porque eu vou passar e vai cortar a minha mão. Então quando você for guardar o equipamento ou for parar de utilizar o equipamento por questão de segurança mantenha o equipamento com o bloco baixado. Um outro ponto também muito importante é no momento em que você está fazendo a passagem da madeira. Às vezes você posiciona a madeira e a madeira não vai as lâminas não conseguem tracionar de forma que a madeira ela entre e saia pela rotação das lâminas. O que acontece é que em muitos casos algumas pessoas fazem o que? Elas vão empurrando a madeira e empurra ela e não percebe que está entrando por debaixo do motor e as lâminas estão aqui muito próximas. O risco do acidente aqui é muito grande e é comum acontecer quando você empurrar a madeira a madeira não entrar e você tem que forçar a entrada dela para ela poder passar pelo desengrosso. Muita atenção aqui. Alguns equipamentos não sei se todos no caso desse da The Watch ele vem com equipamento chamado empurra-palma. Então portanto se eu precisar empurrar a madeira de forma que eu não arrisque eu vou conseguir empurrar a madeira o que não é correto deve evitar esse tipo de situação se você tiver condições de pulsar pela parte de trás a madeira seria o ideal mas se precisar fazer esse sistema de empurrar você faça isso com esse equipamento empurra-palma para que você não entre com a mão por debaixo do equipamento e tenha um ferimento grave. É um equipamento que aparentemente parece ser inofensivo mas é um equipamento muito perigoso a gente fala não vou enfiar a mão aqui embaixo mas é comum você perceber que as pessoas vão empurrando e não percebem que entraram no equipamento então evite esse tipo de movimento vai ter que empurrar o equipamento perceber que o equipamento deu uma travada ou você empurra usando o empurra-palma ou você vem por trás da peça e faça o push dela eu vou reposicionar a câmera para mostrar como é que funciona pelo lado de trás o ideal é que você puxe por aqui e retire a madeira com segurança e não pela frente mas se precisar fazer você tem alguns recursos que podem ser feitos de uma certa forma um pouco mais segura você pode utilizar o empurra-palma o ideal é que você não empurre e que a madeira consiga entrar mas em muitos dos casos a madeira sim ela engancha e você tem que fazer o empurro empurrar a madeira para que ela consiga ir para o outro lado e você tem que utilizar o empurra-palma e não colocar a mão em uma região onde você pode se acidentar espero ter conseguido passar um pouco de informação sobre esse equipamento vale lembrar que eu procuro mostrar os equipamentos que eu utilizo aqui no meu dia a dia e passar informações para as pessoas que estão iniciando na marcenaria querem ingressar e não tem nenhum conhecimento sobre o equipamento se houver a necessidade e desejarem coloquem aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo mais específico e mais técnico sobre esse equipamento se você gostou desse conteúdo deixa seu like compartilha isso ajuda a produzir vídeos como esse no canal não é inscrito? inscreva-se ativa o sininho para você receber novas notificações lembrando a vocês que todas as quartas-feiras e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal até a próxima